E aí pessoal, beleza? Eu sou o TK e estamos aqui com mais um vídeo, na verdade, o segundo episódio dessa série de Industrial Craft. Antes de falar da educação de Venture, mas virou Industrial Craft, porque eu edito toco louco errado, agora fica isso aí, entendeu? Bom, vamos lá, eu andei jogando não muito, opa, batata, guarda. Andei não jogando aqui razoavelmente um tempo bom. Ih, caraca, esse som tá alto, velho. Deixa eu morrer, eita, que chaco da hora. Caraca, morre, 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 morre. Deixa eu começar a dar uma iluminada aqui, em volta, que é sempre bom, né rapaz? Mas beleza, fui jogando aqui não muito pessoal, não muito mesmo, não quero jogar muito em off aqui, só minerei, mas não minerei muito. Deixa eu dar uma plantada nos locais aqui. Mas beleza, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar, antes de tudo, mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui em cima, que é alguns minérios, até que bastante minério, e aqui em cima também tem mais minério. Não tem muito, mas fazer o que, né? Bom, vou descer aqui, eu posso me jogar daqui agora, eu coloquei uma água aqui embaixo, né? Aí eu caí aqui, e aqui é onde eu minerei. Eu sei que por aqui já tem diamante que eu quero pegá-lo. Olha, dois aqui, esses dois já me ajudam, mas eu já tenho alguns lugares que eu já achei. Aqui eu protegi ele, ó, pra ele não vira cair. E já tenho mais diamante espalhado por aí, mas eu sei mais ou menos, tá? Eu marquei com tocha, não vou pegar agora. Então, ok. E agora tem essa longa subida pra fazer, velho. Ô, subida longa do caramba, viu? Puta que pariu, velho. Ok, e é o seguinte, eu tô preparando aqui o local da minha casa. Caraca, velho, que zumbizada. Olha, eu coloquei no médio porque tava mexendo o saco já antes. Mas beleza. Eu tô fazendo aqui embaixo a minha casa, ó. Que vai ser aqui, vai ser bem grande. Tô cavando por enquanto, vou fazendo esse pequeno espaço aqui. Ok. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar a nossa crafting table aqui, vou colocá-la aqui e vou transformá-la na crafting station. Com essa crafting station, ela funciona da seguinte forma. Eu posso deixar um item aqui dentro e voltar e ele vai tá aqui dentro ainda. Eu vou fazer igual as normais na qual eu derrubo os itens. Vou fazer alguns baús aqui e vou colocá-los aqui mesmo, nesse canto aqui, ó. Fazer uma pilha de baú aqui provisoriamente e posso iluminar mais esse canto aqui, né, cara. Tá foda enxergar aqui dentro, hein. Aqui, sobe. Sobe você também, beleza. Ok, vou trazer meus itens aqui de cima. Cara, uma aranha chata ali embaixo. Trazer todos os itens que nós temos aqui de cima e organizar o nosso inventário, né. Nossos baús, na verdade. Ok, tô terminando aqui de transferir nossos itens. Né, vou colocá-los aqui. Separei os minérios dos drops de mobs quanto blocos, etc. Ele não deu essa parada muito perfeita aqui não, mas é isso aí. Ok, matéria de construção também pode ficar aqui. E esses livros eu vou deixá-los provisoriamente aqui. Olha, tem mais baús. Coloca mais esses baús. Aqui, vai. Aqui. Ok. Nossa, deixa eu baixar um pouco o som desse jogo. Pelo amor de Deus do céu que eu fico surdo. Pronto. Show de bola. Então vou pegar nossa fornalha e vou deixá-la aqui. É, pode ser aqui. Então vamos lá. Eu adicionei um mod novo que se chama Project E. Ok. Esse mod, ele é apelão. É, pra caralho. Por quê? Ele você transforma tudo em MC, correto? Então só pegar aqui um diamante. Um diamante tem 8192 MC. Uma pedra tem 1 MC. Então com um diamante eu posso fazer 8192 pedras. Ok. Por exemplo, com um redstone eu posso fazer isso e isso. Então eu não vou precisar sempre estar atrás daqueles itens. E esse é um mod que está aí. Eu sempre vou usá-lo. De uma hora nós vamos explorar aquilo ali. Ok? Bom. Então vamos lá. Eu vou precisar dos seguintes itens para fazer. Primeiro de tudo eu preciso de um Energy Condenser. Para nós fazermos um Energy Condenser. Precisa de... Precisa de 4 diamantes. Nossa senhora. Ô louco. Não. Ok. Deixa isso pra lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer então um... Um macereito. Ou um pulveraire. Ok. Nós vamos fazer aqui uma Segment. Para nós fazermos uma Segment. É assim. Vamos usar de bastante ferro. Piston. Mais ferro. Ouro. E Cooper. Ok. Basic Capacito pronto. Machine Case pronta. Piston pronto. E o nosso Segment está pronto. Ok? Perfeito. Agora para ele funcionar. Primeiramente vamos explicar o que ele funciona. Ele funciona o seguinte. Cada minério que eu coloco aqui. Ele tem uma... Ele era para abrir isso aqui para mim né. Tudo bem. Ele transforma cada minério. Além de duplicá-lo. Tem uma chance de sair um outro. Como por exemplo o Gold. Além de eu sair dois Golds. Quando eu coloco um minério. Sai o Cooper. A medida. Acho que 25%. Então a cada quatro vai sair um. Entendeu? E beleza. Vamos precisar de um Generator. Ok. Nós vamos fazer o Stingling Generator. Precisamos de Basic Gear. Ok. Piston. Show de bola. Muito bem. Estava aqui coletando as madeiras. E pá. Pensava na vida. Como um bom jogador de Minecraft. E deixa eu ver se já está pronto aqui. Ok. Nós já temos as Stones a mais que nós precisamos. Então eu vou transformá-las em Stone Brick. E fechar. Fazer o nosso Stingling Generator. Bom. O Stingling Generator. Ele funciona assim. Como ele diz. Ele gera. Ele gera. Energia. Então. Eu posso usar desde. Madeira. Ele vai gerar aqui. Aqui ele está gerando. Certo. Ele está gerando 20 RF. Como eu posso usar. Cool. Ok. Esse gerador. Ele é muito bom. Muito bom. Certo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui dois baús. Que esse aqui a gente não está usando mesmo. Porque eu vou funcionar da seguinte forma. Vou colocar um baú aqui em cima. E um baú aqui do lado. Vou clicar com o botão direito na máquina. Deixa encher. É sempre bom. Deixa encher bastante aí. Nós vamos clicar nessa engrenagem. E vamos programar. Pool. Que é o azul. Para ele puxar. Do baú de cima. E vamos girar ele aqui. E puxar para o baú da direita. Então ele vai puxar do baú de cima os minérios. Vai jogar para o baú da direita. Eles já processados. Pulverizados. Certo. Eles ainda não vão estar. É. Não vão precisar de uma outra máquina. Show de bola. Aqui ele está fazendo. Ok. É. O problema é que ele fica estagnado aqui. Esses 20 RF. Deixa eu jogar tudo isso aqui para dentro aqui. Ele vai precisar de massa. Show de bola. E. Bom. Vem aqui embaixo novamente. Para buscar isso aqui ó. Eu vou precisar de mais. 3 né. Mais 2 na realidade. Porque eu. Mais 3. Mais 3. Eu vou precisar de mais. Oh. Esmeralda. Tá achando muito esmeralda cara. Nesse bioma aqui. Bom. Vou precisar de mais diamante então. Eu não estou preocupado em gastar esses diamantes. Porque nós conseguimos. Vamos conseguir futuramente multiplicá-los. E então eu vou atrás de mais aqui ó. Mais esmeralda. Eu achei muito bom. Ok. Vamos pegar. Os nossos últimos diamantes aqui. Olha. Tem mais. Dois aqui. Eu não vou pegar ele. Porque futuramente eu pretendo ter fortuna. E fortuna. É. Tem a chance de triplicar. Os minérios. Então eu não vou ficar jogando fora né. Bom. Vamos voltar. Bom pessoal. Eu para mim não tenho que subir tudo isso aqui. Eu vou usar o do meio. Não. É muito legal. Mas eu vou usar. Vou teleportar. No waypoint da minha casa. Tô aqui em cima. Bem mais rápido. Evita muito de eu ficar passando raio. Ok. Bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o mod Project E. Correto. E vamos fazer primeiramente o N de Condenser. O N de Condenser a gente precisa do Alchemical Chest. E do Alchemical Chest nós precisamos de três tipos de Convalente. O Low, Médio e High. Bom. O Low pronto. Médio pronto. E o High pronto. E temos aqui um Alchemical Chest pronto. Alchemical Chest pronto. Nós vamos. Temos mais. Eu preciso de mais diamantes que temos aqui. Três. Putz. Só precisar de mais diamantes velho. Bom pessoal. É o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vou dar mais uma minerada. Não precisar de mais diamantes. Mas é isso ai. Já temos o nosso processamento de minérios aqui. Ok. E já temos de começo o Alchemical Chest. Que é por sinal um baú bem grande. Ele já serve como baú. Mas é isso ai. Então se vocês gostaram do vídeo. Por favor clique no gostei. Se não quiser compartilhe os amigos. O vídeo de Minecraft saindo. Terça e quinta. Esse vídeo só saiu quinta. Porque eu passei um mau final de semana. E fui pra cachaça. Bebi pra caralho. Passei um mau inferno. Mas. Não deu então. Pra mim gravar um vídeo de segunda. Não tava me sentindo bem. Tensa. Não consegui gravar Minecraft. Mas é isso ai. Terça e quinta. O feedback foi muito bom. Então vai ter dois vídeos por semana. Vídeos de segunda a sexta. Sábado domingo eu descanso. Cara. Mas é isso ai. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui.